E fala galera do Cloth Meeper Evolution, aqui é o Bruno Nogueira e estamos em mais um vídeo E hoje não podemos deixar de falar do filme live action dos Cavaleiros do Zodíaco Que tá pra chegar, se não me engano, no próximo ano, né? E a galera fica um pouco apreensiva com o que poderá vir, né? Dragon Ball Evolution ainda tá na mente de muitos aí e não consegue ser esquecido Antes de mais nada, deixe seu like e se inscreva aqui no canal do Cloth Meeper Evolution Vídeos como esse toda semana Bora pro vídeo Bom, antes de mais nada, vamos dar algumas informações do filme, né? Depois eu vou dar a minha opinião, o que eu acho disso tudo, né? E o filme está sendo produzido pela Toei, que já é preocupante, né? E a Sony Pictures McEnio e Madison Eastman são os protagonistas do longo inspirado na nossa amada série do anime e o mangá Os Cavaleiros do Zodíaco, feito por uma Sami Kurumada Segundo o site, McEnio será a Seiya, um jovem órfão que é o herói da franquia Quando uma força mística desperta dentro dele, se embarca em uma jornada para conquistar a armadura de Pegaso E escolher seu lado em uma batalha pelo destino de Siena e Seman Uma garota com poderes divinos Sam Bean vai interpretar o mentor de Seiya, Alman Kido Um homem que recrutou Seiya para sua organização que ele funda após descobrir Siena Já Diego Tinoco vai interpretar um assassino contratado por alguém para tentar assassinar a jovem deusa O roteiro mais recente do filme foi escrito por Josh Campbell e Matt Stuken de Rua Cloverfield Bom, aí temos essas informações, a gente já sabe que o Sam Bean vai morrer E achei interessante que o Sam Bean vai ser o mentor do Seiya Muita gente está criticando porque o filme vai fugir bastante da história original Mas vai ter referências, filmes desenhados em heróis, livros, etc Não segue 100% a história original Tem adições, tem referências, mas não segue Poderia ter seguido, mas depois eu vou fazer um vídeo do que eu acho que poderia ser Que às vezes roteiro, não sei se esse roteiro, esse sinopse de fato é oficial Mas pelo jeito é E a gente tem também que o coreógrafo Enchi Sheng Que é o coordenador de lutas e movimentos do live action do filme Afirmou que a adaptação pode dar início a uma franquia de 6 a 7 filmes O profissional, ele já trabalhou recentemente no filme Shang-Chi, A Lenda dos Dez Anéis E também revelou que o longa tem um orçamento estimado de 60 milhões de dólares E que a produção de sequências dependerá do sucesso da estreia Ele até deu uma entrevista para a revista Variant Que ele falou o seguinte Não temos ao mesmo tempo o orçamento disponível que em Shang-Chi Mas o objetivo é absolutamente o mesmo Que é algo único, enraizado na cultura asiática E com apelo universal Diz Sheng a Variant Que ainda dissertou sobre o Sheng a falta de representatividade de super-heróis asiáticos Nas telonas para aqueles acostumados apenas com o universo dos quadrinhos Marvel Ele até continuou e falou o seguinte Eu não me importo de onde os heróis vêm Os super-heróis são importantes para todas as raças Eles são algo que as crianças devem admirar Mas este departamento a asa está sub-representado Ele declarou o coreógrafo Que acredita que a indústria já está mudando a perspectiva em relação a tal premissa Vocês estão vendo algumas imagens do ator que fará o Sage Bagus Mas Kenny Warata Ele com a roupa de treinamento do Seiya Cara, opinião minha As gravações até foram encerradas Opinião minha A gente ficar ainda com aquela ideia do Dragon Ball Evolution um pouco errada Porque na época Às vezes não foi investido tanta grana Filmes de heróis ainda não era aquela coisa toda O único filme de heróis que tinha que se destacava mesmo Que fazia um grande sucesso Era o Homem-Aranha do Sam Raimi Do Tobey Maguire Que pra mim é incrível até hoje Mas ele teve muito investimento Já Dragon Ball Evolution não teve tanto E foi algo muito corrido Feito meio que às pressas E muito resumido Óbvio que você adaptar a saga clássica A saga do Santuário dos Comissões É algo difícil Mas igual falaram que Poderá ter 6 a 7 filmes uma sequência Seria interessante Mas isso óbvio que dependerá do sucesso do primeiro filme Eu não me importo contra Dragon Ball Evolution Aquilo já foi, já passado Hoje nós temos novas tecnologias A gente sabe que filmes de heróis Arrecada bastante Arrecada muito Mesmo com essa pandemia Que a gente teve aí Vários lançamentos tiveram Arrecadaram bastante Conseguiram arrecadar bastante Pagar o que foi gasto Até na questão de divulgação E no investimento Então teve o retorno O negócio é fazer Com dedicação e respeito aos fãs também A gente pode ver que na sinopse Não vai ser algo Talvez o mito sumaça foi lá na Grécia Porque eles não vão dar muito spoiler É algo bem resumido a sinopse Mas eu vou te falar Eu estou curioso Não estou ansioso não Estou curioso para saber Como será o live action Dos Cabrales Oti E aí, o que você acha? Eu estou curioso Eu não vou falar se vou achar bom Se é ruim Se eu não aprovo Eu acho que tem que Tem que investir mais na série Até o próprio Kurumada também Precisa dar continuidade ao Next Men E tal Porque fica fazendo Como é que eu falo? Histórias paralelas O Santi Achu O Lógico que você fez sucesso no mangá O Santi Achu está fazendo sucesso no mangá Mas é algo que você não consegue encaixar dentro da história Que a história é meio que fechadinha Como é que você vai encaixar determinados eventos Ele fica muito, sabe Muito forçado Então eu acho que o Kurumada tem que dar sequência ao Next Dimension Ou fazer uma história anterior Dos Cavaleiros Antigos Ou dos próprios Cavaleiros de Ouro Uma história só Igual teve o Lost Canvas Guiden Contar uma história só Dos Cavaleiros de Ouro Alguma coisa do tipo Mas investir E até a própria Toei Investir numa nova animação de Sanseia Por exemplo Uma continuação da Saga de Hades Igual teve o Dragon Ball Teve o filme A Batalha dos Deuses Depois Foi Já engatinhou pra Encaminhou pra série Pro anime Então Falta isso E querendo ou não Tem gente que tá falando Que a série tá morta Cara Se a série tivesse morta Eu não ia vender boneco Qual vende hoje Se inscreve no canal Do Call of Me Deixe seu like E comente aí O que você acha Do live action Dos Cavaleiros do Zodíaco Espero que vocês tenham gostado E fui Tchau 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 Tchau